Rima pura e dura, fura armadura, até dá tontura A morte vai ser lenta, processo de tortura Cabe a tua sepultura, que eu já vos apanhei a pata Aqui a gente não me papa, as balas são de prata E as tuas são de borracha, e a gente desborracha Aqui é vai ou racha, vigilante desta marcha E eu sou sempre o memo, não devo, não me temo Frio como o gelo, acredito eu não me tremo Postura de soldado, porque esta life é uma guerra Nem sempre se ganha, batalha dá e leva Caga no protagonismo, bem-vindo ao abismo Barras causam sismo, definição de liricismo Complexo com estrutura, não interessa a estatura Focado num só caminho, tu não brinques com esta turma No greve sou all of fame, holy rappers all the same Disparo tipo John Wayne, Bruce Wayne deste game Cheira pólvora, Tony Sata em campo O teu rapper favorito, fica punk Cara sério, angular no giro, rima a torte e a direito Tipo praticar de tiro Palito na boca, chapéu para frente Acredita só um rapper muito diferente Confiante, mic fumigante O meu rapper das vossas vidas está bem muito louco de antes Tipo looky, looky, mais rápido que a própria sombra Todo MC que desafiou, levou na tromba E quando atiro, não sou nada ligeiro Um no pé, outro no joelho quer te ver Arrasto já primeiro Old school, reputação dura, dura A cidade toda trema assim que ajeito com a cintura Tret, tret, cidade que agora compreends Como um bandido a noite, um greco Surpreend Tret, 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 tret